Algumas vezes na vida, nos deparamos com mulheres realmente fortes. Eu não falo de força física, mas de força emocional. Essas mulheres são inspiradoras, cheias de vida, alegria, motivação e amor próprio. Parecem inabaláveis, poucas coisas na vida podem tirar o seu estado de paz. Essas mulheres são muito confiantes em si mesmas e não tem medo de lutar pelos seus próprios sonhos. São mulheres que sabem como viver as suas vidas e, na verdade, não dependem de ninguém para serem felizes. Já foram decepcionadas, mas nunca perderam a fé no poder do amor verdadeiro e nem desistiram de ver o lado bom das pessoas. Olha, essas mulheres já erraram e magoaram outras pessoas também, mas nunca desistiram de tentar se tornar melhores a cada dia. Já caíram, já se machucaram, mas se levantaram mais fortes. Essas mulheres são poderosas e você percebe isso apenas de longe. O brilho em seu olhar é forte, sabe? É intenso. As mulheres mais fortes são verdadeiramente especiais. Elas possuem o dom de fazer sorrir e encontrar alegria mesmo nas situações mais complicadas da vida. É, essas mulheres fortes são puro amor e transmitem energia positiva para todos ao seu redor. Porque já passaram por muitas situações, por muitas fases ruins e sabem quão difícil a vida pode se tornar. Essas mulheres sempre aparentam estar bem, muito bem, né? E raramente pensamos que essas mulheres têm problemas porque levam a vida de um jeito muito leve. No entanto, elas são como a gente. Possuem dias difíceis, fraquezas, suas fraquezas, passam por seus desafios constantemente, mas preferem não mostrar esse lado. Mulheres fortes são como damas de ferro. Mas por trás de toda essa confiança, também existem medos, inseguranças. A diferença dessas mulheres é que elas aprenderam a ser confiantes, porque já sofreram muitas e muitas vezes. Elas já se decepcionaram muitas vezes também. Mas já sobreviveram a tudo. E sabem que estão destinadas a grandes, grandes coisas. Sem experiências, na verdade, elas não seriam o que são hoje. Cheias de sabedoria. E é por isso que elas são tão sábias e enxergam a vida com muita profundidade. Além das aparências. As mulheres mais fortes, minha gente, elas escolheram ser luz. Elas poderiam optar por focar até mesmo nas dificuldades, nos seus desafios, no lado negativo da vida, mas não. Esse é o exemplo que desejam dar. Não é esse legado que querem deixar. Elas querem ser fortes, sabe? Fortes por si mesmas. Por aqueles que amam e por todos que fazem parte da sua vida que estão à sua volta. Elas querem mostrar que todos temos dentro de nós forças necessárias para seguir em frente. E escolher a alegria do que a tristeza. A esperança do que o desengano. Elas são altruístas e confiáveis. Não se julgam superiores, mas estão sempre dispostas a oferecer auxílio. Quem lhe encontra. Quem lhe encontra perdido, quem lhe oferece, quem lhe pede. Elas sabem que não são perfeitas. E não têm vergonha de suas cicatrizes. Porque sabem que foram elas que as tornaram quem realmente são. Mulheres fortes nos fazem totalmente felizes. E fazem a diferença nesse mundo. Olha, elas têm coração ferido, já foram feridas. Mas não permitiram que isso tornasse elas diferentes. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque uma mulher forte compartilhou. E gostaria que você soubesse da sua real personalidade. A esperança do que você está ouvindo essa mensagem. Legenda Adriana Zanotto